Oi meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, principalmente para as meninas trans daqui da cidade, daqui de Mococa, ok? Prestem atenção meninas que vocês querem trocar o nome de vocês, prestem muita atenção mesmo nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí, tá? Já deixa o teu like aí, que vai ajudar muito no canal mesmo, tá? Então, meu nome é Natasha Evelyn e bem-vindo ao nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou falar de um assunto muito importante, a mudança de nome, tá? É a mudança no nome social. E eu fui atrás. Eu quero muito mesmo trocar o nome que me deram quando eu nasci, sabe? Fazer o quê, né? Coisas da vida, mudanças que acontecem. Então, eu quero meu nome, Natasha Evelyn. Eu quero meu nome! E eu quero falar pra vocês, assim, o que que tá acontecendo. Vou explicar certinho. Pessoas trans de Mococa que vão ver esse vídeo. Por favor, prestem atenção. Eu fui no cartório porque eu realmente queria muito mesmo. Queria não, né? Eu não vou falar no passado. Vou falar no presente. Eu quero muito mudar meu nome. Então, eles me deram esse papel aqui, tá? Uma lista enorme de coisas que eu vou falar agora pra vocês. Eu vou ler aqui o que precisa, tá? A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do RCPN, no ato de requerimento, os seguintes documentos. A certidão de nascimento atualizada. Certidão de casamento atualizada, se for o caso. Aqui fala a edição, o nome de disponibilização, tá? Tá toda sexta-feira. Foi no dia que eu pedi aqui o negócio. A cópia de registro geral de identidade, o RG. A cópia de identificação civil nacional, o ICN, se for o caso. A cópia de passaporte brasileiro, se for o caso. Cópia de cadastro de pessoa física, o CPF, né? Pelo Ministério da Fazenda, vamos lá. A cópia do título eleitor. Cópia de carteira de identidade social, se for o caso, que tá aqui, ó. É, comprovante de endereço, certidão de distribuidor civil do local de residência nos últimos cinco anos. Estadual ou federal. Certidão de distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos. Também, estadual e federal. Certidão de execução criminal no local de residência nos últimos cinco anos. É, aqui é a execução e distribuidor, viu, gente? Aqui da criminal. Então, vamos lá. Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos. Certidão de justiça eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos. Certidão de justiça do trabalho do local de residência dos últimos cinco anos. A certidão de justiça militar, se for o caso. Além dos documentos listados por parágrafo anterior, é facultado a pessoa requerente juntar o requerimento para instrução do procedimento previsto, no presente provimento, os seguintes documentos. O laudo médico que teste a transexualidade, ok? Ou a travestibilidade. É o parecer psicológico que teste também a transexualidade, né? A gente vai ter que ir num psicólogo, né? Pra falar que a gente é trans, né? Porque eles não veem que a gente é trans. Eles não conseguem enxergar. Para na beleza. Close na beleza. É isso. E tem mais uma folha aqui que é a última coisa, né, gente? Que eu achei uma coisa... Ai, vou ler pra vocês aqui. O laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo. Gente, que eu saiba, tá? E eu procurei saber, fui me aprofundar, saber em poupa tempo. É mais rápido fazer esse procedimento aí que eu quero fazer. Não sei se ela me deu isso aí pra mim tirar uma outra certidão de nascimento. Entendeu? Porque o que eu ouvi falar que precisa de comprovante de residência, o CPF, o título, o RG e foto, né, gente? Que é pra colocar no RG. E eu fiquei abismada com esse tanto de coisa que me pediram. E assim que abriu o poupa tempo na cidade mais próxima de mim, que no caso é Ribeirão ou São João da Boa Vista. Ribeirão Preto ou São João da Boa Vista. Eu vou lá tirar, né, minha identidade nova, com meu nome novo social e com meu gênero também. Porque a gente pode mudar o gênero e a sexualidade. Ok? É isso. Isso basta. Isso, sabe, já vai me ajudar muito mesmo. Depois eu vou tirar o meu título também com meu nome social. É isso, gente. Eu espero, sim, poder ajudar várias pessoas, poder ajudar muitas pessoas, sim, que vêm me perguntar essas coisas. E, realmente, eu fui me aprofundar, saber, pra isso, né? E algumas pessoas vêm perguntar pra mim se eu já tenho meu nome social e tal. Gente, calma, tá? Vocês vão me acompanhar tudo isso quando eu for no poupa tempo. Da hora que eu sair de casa, até na hora que eu chegar lá. Que provavelmente, né, a gente não vai poder ir de olho azul e com esse cabelo. Mas fazer o quê? É a vida. Gente, o intuito desse vídeo aqui é ajudar as meninas trans aqui de mococa. Porque eu acho que tem várias que devem ter algum tipo de dúvida, né? Então eu tô esclarecendo pra vocês aí. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Tudo que tá escrito aqui. O do... Cadê? Tudo que tá escrito aqui, tá? Do primeiro parágrafo até o último. Nessa última folha, tem o que deixou, assim. Você não precisa ser operada, tá? Pra fazer a mudança de nome social. Nem de gênero. Ele tá aqui no papel. Nossa, eu achei absurdo, assim, as coisas que tá aqui. Mas, infelizmente, é o que tá escrito ali. Não sei se eu vou atrás disso aqui, tá? Como eu disse, eu vou no poupa tempo na cidade mais próxima que tem aqui. É isso. Tá na descrição aí embaixo. Um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.